Na Mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manuel Lanches Almeida Engenharia e Construções Energia Solar É com o Técnico Solar Financiamos em até 72 meses E comece a pagar Após 6 meses Atenção direção Acabou seus problemas Precisou construir O seu empreendimento Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Nesse momento está começando A semana pedagógica Da Secretaria de Educação E vamos conversar com o Pacífico Júlio Palestrante também Com o prefeito em exercício de Aquinho E com o secretário Wilson Falando dessa semana tão importante Para os profissionais da educação Bom dia, primeiro quero agradecer A toda forma de comunicação Na pessoa do meu amigo Cleiton Que quando a gente comunica Quando a gente informa as coisas A gente está contribuindo com a sociedade Para que todos Democraticamente saibam do que está rolando E hoje eu estou aqui na cidade de Minasso do Oeste Muito feliz Quero agradecer Nosso secretário Nosso prefeito Vice-prefeito Toda essa equipe Todos os professores Nós vamos ter um encontro com o servidor de educação Com os professores Para falar um pouquinho Sobre a autoconsciência De cuidar de si Vamos falar de inteligência emocional Neurociência Vamos falar um pouquinho De si mesmo Do autoconhecimento De ferramentas Que no dia a dia Na corrida automática No piloto automático Da vida Às vezes a gente não para Para pensar Sobre algumas questões Sobre si mesmo Como lidar com você Como alimentar os seus sonhos Como fazer aquilo Que a gente faz De uma forma Ficar ainda melhor Então essas pessoas São incríveis Elas passam Para os nossos filhos Aprendizados Conhecimento E nós precisamos Abraçá-las também Para que os professores As professoras Consigam E possam oferecer O seu melhor Também não deixando Se adoecer Não deixando Ficar vulnerável Ao estresse Do dia a dia Então nós vamos falar De muita coisa positiva Vai ser uma palestra De inteligência emocional Dinâmica E feita com muito Amor e carinho Afinal Todos nós Tivemos um professor Até quem nunca foi Na escola Porque o nosso pai Por exemplo É um professor Aquele que nos passa Um aprendizado Com amor e carinho Merece A nossa A nossa reprodução A nossa gratidão E é por isso Que eu estou com Toda essa galera Porque eu admiro Bom dia Estamos com o prefeito Em exercício Jesse Kleber Vice-prefeito E prefeito em exercício De Mirassol do Oeste Jefferson Hoje começa Prefeito aqui Em Mirassol do Oeste A semana pedagógica E começa Com a palestra Do Pacífico Júnior Qual a importância Dessa palestra Para o servidor Da educação Bom dia Bom dia Hoje inaugurando Como você disse Temos a palestra Temos a palestra Com o Pacífico Júnior Já tivemos Uma palestra Com ele Aqui no município Foi um sucesso E os professores Pediram Seja alguma coisa Nesse sentido Voltada Para os professores E o município Entendendo A real necessidade De isso Trouxe o Pacífico Aqui novamente Para palestrar Hoje Para os professores Profissionais Da educação E a gente Como teve um bom resultado Com a palestra Anterior Temos certeza Que teremos Nessa palestra Agora Além de outras Apresentações Que nós teremos Aqui É uma semana De trabalhos Aqui voltados Para a educação Temos vários professores Novos Que irão Iniciar agora A primeira Monitora de creche Que vão iniciar agora Tem mais alguns Do processo seletivo Que não participarão Aqui ainda Mas vão entrar Esse ano Então Já é bom Que o grupo Esteja alinhado Para que as nossas aulas Sejam efetivas E os nossos alunos Tenham um bom aprendizado Esse ano De 2023 Após começar Com o Pacífico Com o prefeito Jeff Ingesis Vamos começar Com o secretário Wilson Wilson Semana importante Semana pedagógica Com a palestra De Pacífico Júnior O que dessa palestra E a importância Dessa palestra Para os profissionais Da educação Bom dia Bom dia Cleiton Bom dia aos amigos Que acompanham o canal Do Cleiton Hoje estamos iniciando A semana pedagógica E nada melhor Do que uma palestra De Pacífico Júnior Onde ele traz Assuntos Relacionados A educação Assuntos que vai Motivar Os nossos servidores Eu acho que isso é importante Cleiton Porque quanto mais Nós investimos Em nossos profissionais Nós teremos mais qualidade Lá na frente Com os nossos alunos Na tarde Teremos também Uma palestra Com a doutora Doutora Tessaline Onde ela traz O tema Saúde mental Nas escolas De suma importância Também para os nossos servidores Ouvir essas palestras Eu acredito Cleiton Que ao término Do dia Nós vamos ganhar Muito Com a palestra Do Pacífico E a palestra Da doutora Tessaline Logo mais A tarde Qual a importância Dessas palestras Ajuda os profissionais Da educação Também Na soma de pontos Se participar Wilson Sem sombra de dúvida Cleiton Além do conhecimento Que eles vão adquirir Através dessas palestras Vai melhorar muito O conhecimento deles Onde através disso Eles vão poder melhorar Vamos dizer A qualidade de ensino Não que não sejam Capacitados Nós temos excelentes Profissionais na rede Mas quanto mais conhecimento Tivermos Melhor será E lá na ponta Vai chegar os nossos alunos Com certeza Com mais qualidade Que eles vão poder melhorar Mas alguém me disse Que isso é over Eu sei que é verdade Você me fez feliz Por um tempo Eu lembro Cleiton